Esta música é dedicada a Fátima Machado a pedir seus filhos e seus netos Hoje está de parabéns, a Fátima Machado Faz cinquenta e um ano, é uma grande alegria Faz para todos os filhos e com o resto da família Para a Fátima vou cantar Hoje é seu aniversário, mas que dia tão bonito Alegria para os seus netos, também para todos os filhos Que tenham muita saúde, que façam muitos aninhos Para a Fátima vou cantar Eu vou desejar Por todos os parabéns E felicidade Eu vou desejar Por todos os parabéns E felicidade Por todos os parabéns Hoje está de parabéns, a Fátima Machado Faz cinquenta e um ano, é uma grande alegria Para todos os filhos e com o resto da família Para a Fátima vou cantar É o seu aniversário, mas que dia tão bonito Alegria para os seus netos, também para todos os filhos Que tenham muita saúde, que façam muitos aninhos Para a Fátima, para todos os filhos e com o resto da família Para a Fátima vou cantar E felicidade E felicidade Acesse a Fátima phrases A CIDADE NO BRASIL